E aí galera, beleza? Tietêututores na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera um vídeo muito importante onde eu vou dar pra vocês 5 motivos para não atualizarem ainda para o Windows 10 porque o dia 29 de julho ele tá chegando e o pessoal tá muito ansioso pra poder atualizar o sistema pra poder utilizar o Windows 10, mas será que realmente essa é a hora certa? Será que não é legal a gente esperar um pouquinho pra poder atualizar para o Windows 10 um pouquinho mais pra frente? Eu vou dar algumas razões, mas concordo com todos vocês, quem quiser atualizar pode atualizar tranquilo mas é bacana que você veja esse vídeo e você tenha isso aqui pra você parar, refletir se realmente é isso que você deseja no momento tá certo? Então espero que vocês gostem do vídeo, vamos então partir para mais um vídeo aqui de uma maneira um pouco diferente do que a gente faz no canal Bom, então o primeiro motivo seriam aí as vulnerabilidades ou bugs iniciais como a gente fala né Então a Microsoft ela mudou muito com relação a isso né Realmente a gente foi testando as versões de Windows 10, a gente foi falando aqui no canal e vocês viram que a cada nova versão o sistema melhorava muito na questão de bugs e tal Só que como ainda é uma versão nova né, um sistema novo, haverá certamente algumas funcionalidades que poderão ter bugs e erros né Então isso que você tem que ter na sua cabeça, mas é óbvio que isso com algum tempinho mínimo a Microsoft consegue resolver Já o segundo motivo é um motivo muito importante na verdade né, que é a falta de drivers e também a falta aí de aplicativos e programas referentes à versão né Eu já instalo o Windows 10 e a gente percebe que tem vários problemas, porque isso é normal, um sistema novo Vários softwares que a gente não consegue instalar no sistema por falta de compatibilidade E também drivers né, drivers de internet, se você usa um computador um pouco mais antigo Você precisa ver aí se o seu computador ou se a fabricante do seu computador tem suporte do driver lá pra essa versão nova do Windows, o Windows 10 E o terceiro motivo que é legal falar aqui pra vocês seriam os requisitos mínimos pra você rodar o Windows 10 Eu vou passar aqui os requisitos pra vocês, a Microsoft já divulgou um tempinho atrás E você precisa saber realmente se o seu computador aguenta né Porque vai que você instala um sistema aí e aí você vai ter que formatar seu computador depois pra saber Então você vai precisar aí de um processador com 1 GHz ou superior Uma memória RAM de 1 GB né, para 32 bits e 2 para 64 bits O espaço em disco aí de 16 GB ou mais, tá certo E basicamente é isso, uma placa gráfica e uma placa de vídeo com suporte a DirectX 9 E o quarto motivo é que o Windows Media Center não está disponível no Windows 10 Então se você é fã do Windows Media Center, você agora está sabendo que ele não estará no Windows 10 né Mas calma, você ainda tem algumas alternativas interessantes para o Media Center no Windows 10 No caso aí pode ser o Code por exemplo, tem o Plex Bom, e por último o Media Portal Tá, então isso não seria um problema, mas o Media Center em si não estará no Windows 10 E o quinto motivo, e esse é muito importante É que provavelmente você falou, ah, você pode estar pensando, vou atualizar por Windows 10 Porque o meu Windows 7 vai ficar aí com falta de suporte né, atualizações, segurança Tudo aquilo que a gente sabe que mantém o sistema realmente aí contra falhas e tal Então se você tem esse medo, fica tranquilo Porque as atualizações de segurança do Windows Vista 7 e 8, 8.1 Estarão disponíveis por vários anos né Então se você quer mudar o Windows 10 por questão de segurança Fica tranquilo que esse não é o problema Bom, então é isso, tá, são 5 motivos bem básicos aqui Eu falei de uma forma bem explicada para que todos entendam né E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham curtido Bom, se você quiser atualizar para o Windows 10 Pô cara, atualiza, com certeza você vai gostar Mas se você queria atualizar para o Windows 10 por algum desses motivos Com certeza esse vídeo vai ser muito bacana para você, tá certo? Então é isso galera, muito obrigado por vocês terem assistido mais um vídeo do nosso canal Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês E é isso, se você gostou, clica no botão gostei É novo por aqui, clica no botão inscreva-se E não esquece de compartilhar o vídeo nas redes sociais, tá certo? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo aqui do nosso canal Por hoje é só, fui! Tchau! 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 Tchau!